Fala aí galera do YouTube, quem tá falando aqui eu sou o JBR com mais um vídeo e dessa vez voltamos, estamos fazendo mais um vídeo de pariragem, então vamos jogar, que dessa vez estamos em Las Vegas, ali no mapa pode ver que são 4 fases, mas é que eu acabei dando uns erros lá e o vídeo acabou, o arquivo do vídeo acabou corrompendo e não sei o que, mas bem, vamos lá e é isso aí, vamos fazer de novo. Eu sei que vocês gostaram, porque vocês deram like no último vídeo e então eu trouxe mais um aqui pra vocês, vamos lá então, das vezes em Las Vegas, partiu, partiu Matajiral, lá em Las Vegas. E claro, se você não viu os outros vídeos ainda desse jogo, vai lá ver que tá muito bom, muito bom mesmo. E claro, se você não viu o vídeo, vai lá ver que tá muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Desculpa eu não tá falando que eu tô muito concentrado aqui, mas vamos lá, vamos desse aqui, coloca veneno nisso. Não dá pra ligar não, nossa, matou o cara ali, olha aquelas caixas lá. Vamos lá, liga aqui, telefona. Eita, mataram, meu Deus, quanta gente, quanta gente que morreu. Olha o guitarrista, volta aqui. Volta aqui, véi. Pô, guitarrista, vem cá, véi. Olá, SWAT. Ah, não, 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 a SWAT da última vez, por causa que vocês não viram, mas da última vez que eu chamei a SWAT... Da última vez que eu chamei a SWAT aqui, eles vieram, tipo, começaram a bater em todo mundo e isso ajudou, porque começaram a matar as pessoas. Só que o problema é que eles acabaram me batendo e eu fui preso. Então, tecnicamente, não ajudou muito, assim, né? Ajudou, ajudou. Mas não 100%, né? Não ajudou da forma que eu queria. Meu Deus, que maluco chato, véi. Sai daqui, véi. O bom é que esse tem pouca gente, então... Ah, não, ele me viu. Ah, eu não matei. Sai, sai, sai. Sai! Ah, cara, qual é? Qual é? Não tem nada a ver. Todo mundo começou a me apontar. Vamos lá. Segunda vez. Vamos lá, né? Vamos tentar. Pior que eu já joguei nessa fase, cara. Não era pra eu ter perdido tão fácil assim. Mas vamos lá, né? Infelizmente... É o momento. Então, galera, voltei. Era só a imprevista ali. Minha mãe tinha me pedido ali, minha chamada. Mas... De boa. Vamos lá, então. Será que vai vir a SWAT? É a SWAT. Meu Deus. Deixa eu sair. Não me mate, não. Sai, 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 sai. Não fiz nada. Cala a boca aí, ô, gordo. Desculpa. Desculpa. Eu não quero ser preconceituoso, mas é que... Né? Eu sou a polícia ali, ó. Esse cara... Que não, sai. Sai daqui. Porque eu... Podia ser o bandido ali, ó. Ele tem mais cara ali, sei lá. Podia ter um jeito de matar o policial. Falando em matar, que eu consigo uma katana. Namoró. Vamos lá, né? Vamos lá. Terceira vez. Tem uma caixa aqui. O que é que essa caixa já faz? Ah, sei lá. Vamos chamar. Provavelmente vai vir uns caras da SWAT loucão de novo. Aqui, é pra ver se esse maluco tá dormindo. Boa. Vai lá, vai lá. Dá sorte? Não, chegou uns caras de terno aqui, mas... Opa. Não fiz nada. Volta aqui. Tá, o que é que eles caras ali? Muito louco. Por que teu maluco me chutando, velho? Ah! Vamos passar essa fase. Não, vai. É a última. Se eu não conseguir agora, eu desisto. Sério. Sério. Eu desisto. Oi, segurança. Sua frente. Ah, vai lhe quebrar? É, rapaz. Não vai, não. Espero que venha a SWAT dessa vez. E não uns maluco retardado de terno que eu chamo. Em vez de me ajudar, me bate. Eu morro. Diz que é SWAT. Boa. Uhul. Boa. Eita. Ah! 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 Oi, polícia. Vamos lá, vamos lá. Aqui, eu vi que isso daqui tinha também de armadilha. Meu, aumentou, cara. De 48 foi pra 51. Mas vamos, vamos. Não vamos desistir, não. Vamos lá. Dá pra ligar pra alguém aqui? Vamos mudar de roupa. Legal. Espera esse maluco passar. Tem uma mulher e um cara ali embaixo. Vou matar eles. Por que não dá pra passar ali, velho? O carro passa e eu não passo. Ó, nova frase pra um livro. Se o carro... Aonde o carro passa, eu passo também. Se ferra ele, tudo otário. Ninguém mandou vem aqui pra trás, né? Aqui, os médicos, de boa. 26. 51. Tá. Mas... Metade já foi. Metade foi pro saco. Agora foi a outra metade. Sai daqui. Cala a boca aí. Cala a boca aí. Tu também, volta aqui. Não, não, não. Ah! Cara, que chato, velho. Que chato. Meu Deus. Anda logo. Já voltei aqui. Estou no negócio de novo. Ativa isso daqui. Joga o carro. Liga. Mata a mulher. Mata a outra mulher que tá moscando. Meu Deus, o pessoal só dorme isso daqui, meu Deus. Vim pra festa, vou fazer o quê? Um milhão de coisas pra fazer. O que que tu faz na festa? Eu durmo. Eu simplesmente não durmo. Eu liguei pros caras do telefone, não vem ninguém. Tá bom. Esse povo aqui, já vai todo mundo morrer. Morreu quatro aqui, já foi. Vamos voltar pra lá. Vamos lá. Chegou a PM. PM! Milicianos! São milicianos. Se eles me pegarem, eu digo que eles são corruptos e talvez eu me livre. Se for igual no Rio de Janeiro, eu me livre. Sei lá. Deve ser... Eu não sei. Só sei que eu vou dizer que eles são corruptos e daí talvez eu tenha uma chance de ir embora. Se bem que não, né? Porque eu matei um monte de pessoa porque eles iam me liberar. Tá, né? Tá. De novo a metade morreu. Vou correr lá. Ó o guitarrista. Oi, senhor policial. Aqui, ó. Ativa um negócio. Esse loco aqui é ativo aí. Eu vou ali com o senhor policial. Haha, mó otária. Ah, não. Ele me viu. Ah, corre. Só sei que se escondei. Ah, véi. Ah, meu Deus. Que bagulho não deve ver. É a última. Eu disse isso umas duas vezes atrás. Sai daí. Sai daqui, cara. Que chato. Vai lá pegar o carro. Vai. Liga isso daqui. Liga isso daqui. Que eu também não sei o que que é. Liga isso daqui. Liga tudo. Liga tudo. Liga tudo. Ei, ei. Mata esses malucos. Os bandidinhos aqui, ó. Posso usar? Volta aqui. Salvei o cassino do assalto. Matei todo mundo? Talvez. Mas eu salvei o pessoal do assalto. Então. Dinheiros não perderam. Tá. Talvez um pouco, mas. Ah. Pelo menos não perderam todo o dinheiro que eles tiveram. Aí, abaixou, né. Mais cinquenta e poucos. Agora só quarenta e oito. Ah, maluco chato. Segurança. Eu odeio ele. Na última lá que eu joguei. Que eu disse que deu errado. Os negócios. Ele ficava me matando. Era sempre ele que me matava. Agora sempre eu. Sei lá. Qualquer coisa. Esse policial é muito chato, velho. Esse maluco aqui, ó. Ei. Ô, velho. Onde é que tu tá indo, velho? Não, não vai pra ir, não. Eu avisei. Que que é isso? Por que o quê? Eu também quero saber por quê. Sai daqui, mano. Não falou que nada a ver. Me seguindo. Tá, tá bom. Tá, vamos lá. Quinze, vinte e oito. Matar essa mulher. Morre. Já mata esse cara. Não. Não. Corre. Ah, o policial vai achar que sou eu. Corre, 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 corre. Que eu tô dançando. Não sou eu. Ah, não, mano. Que maluco chato esse policial, velho. Meu Deus. Três maluco atrás de mim. Morre também, cara. Nem sabe. Só vem. Só vem. Só vem. Só vem. Esse maluco aqui, velho. Que que esse cara nada a ver aí. Ô, eu vou fazer igual naquele do primeiro vídeo que eu fiz desse jogo lá. Bem lá no começo, na casa. Eu vou, vou começar a matar todo mundo. Assim, ó. Em sequência. O policial vinha, eu só desvio dele. Pelo menos daquele jeito, eu cheguei perto, mas eu fiz uma cagada lá e eu perdi. Mas, isso é caso apático. Oi, senhor. Vorta aqui. Aí, dei mais uma vítima. Uma vítima. Uma vítima pro médico aí. Sei lá, acho que o cara lá. Tipo um IML. Não liguei pro Tefeloni. Aí, ó. Mais um aí pro senhor. Ignorou. Tá bom. Então, eu chamei o... O bagulho do telefone lá. Não sei o que que é. Ah, não. Galera, eu voltei aqui porque tá uma chatice esse mapa. E olha aqui que eu encontrei. O que eu encontrei? O Darth Vader foi pra Vala. Não vai ter mais Star Wars. Sou... Não... Sou... Agora o Luke não tem mais pai. É órfão. Então vai pra Vala. Sei lá. Um... Então, vamos voltar. Por que eu? Tá, eu peguei uma roupa e um veneno. Não, só peguei a roupa, mas... Se sentia doente. Ele disse, me sinto doente. Se sentia. Foi... Morreu. Comecei a matar todo mundo. Não, não, não. Não vai ligar pra polícia. 30, falta pouco. Falta pouco. Aí, tá muito chato esse mapa. Sério. Tá muito chato. Que quê? Tô não acreditando. Liga aí. Não sei o que é que vai vir. Só liga. Vamos verificar aqui. Olha ali, ó. O que que vem? Aparentemente, não vem bosta nenhuma. Só espera. Nossa. Que isso? Que? Tá, chegam uns alienígenas. Que? Eu nunca vi isso. Que massa. Quero ir lá pra cima. Eu quero ir com eles. Chegam uns alienígenas aqui. Mata alienígenas. Os caras começaram a denunciar alienígenas. É eu que tô matando todo mundo. Boa. E aí? Falta pouco. Falta só 10. Mato esse. Mata o garçom. Vai, vai. Mata essa mulher. Mata a outra mulher. Não, não, não. Os alienígenas tão pegando os corpos e tão levando pra nave deles. Não, volta aqui, ô maluco. Não sou eu. Não sou eu. Aqui vai o assassino oficial. Calma a boca. Maluco chato. Esse desgraçado. Corre enquanto ainda tem. Véi, faltar 3 pessoas. Se eu perder agora, eu vou ficar muito, mas muito puto. Sério. Se eu perder, eu vou ficar muito... Cara, eu desligo o vídeo agora. Eu paro o vídeo agora. Sério. Vou dar o fora daqui. Não, tu não vai. Tu vai morrer também. Tu também alienígena. Não, alienígena eu deixei em paz. E aqui, policial. Aê, acabou. O policial veio pra me prender. Ele ignorou porque acabou. Mais uma vitória pra conta. Terceira. Uhul. Ganhamos, gente. Então, galera. Eu sei que esse vídeo foi meio longo, mas... Eu agradeço quem acompanhou até aqui, né? E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo e compartilha pra gente chegar a nossa meta de ser inscritos. E, galera. Obrigado. E se você não... Eu vi que a maioria que não é inscrito. Que a maioria que vê, não é inscrito. Se você vê os vídeos e não é inscrito. Só digo, esse cara aí vai na tua casa. E bem, galera. Eu agradeço quem ficou até aqui. E valeu. E se você quiser mais vídeos desse jogo, é só deixar o like. Valeu e... Falou. E... 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 Where they belong.